E aí pessoal, Rito aqui na área, hoje trazendo uma gameplay de Scapefone Tarkov aí Sem ser da live, né mano, uma gameplay que eu tô gravando aqui fora da live Porque fica com uma qualidade melhor de imagem, de som, vocês conseguem ouvir melhor As coisas que rolam, e a qualidade também fica totalmente diferente, né Alguém deu follow na hora, fez o barulhinho de plim Aqui no interchange é complicado, mano Tem que ser na calma, olhando tudo em volta Complicado demais Os tiros tão ficando mais perto Opa Meu Deus, o cara subiu, tomou 30 tiros e voltou correndo Nem sinal do cara, vocês acham que ele morreu? Morreu nada Carregar um pouquinho o cartucho aqui pra não ficar na merda, né mano A única parte chata desses updates aí foi a parte que ainda não implementaram a animação do personagem Para ele recarregar a munição Aí demora uma eternidade pra fazer isso É a mesma arma adiante Opa, tem uma lanterna ali no final Tem uma lanterna na esquerda, mas tem movimento na direita aqui também Ó Mas tem outro na esquerda, porque tinha lanterna Ó Eu acho que é tudo escreve Acho que ele tá atrás de um vidro, cara Agora ele caiu Caiu, caiu, caiu na eterninha e virou pro lado Olha lá, tá balançando, caiu Vamos ver que arma que ele tava Pô, de shotgun, acho que ele tava de SKS É, tá cheio de SKS nesse mapa, não tem play, né Nem o boss Eu achei Meu Deus, cara O cara tava só de faquinha, será que ele me viu e se escondeu? O cara também ia ficar Só que vai lhe dar play, mano Esse aqui é a esquerda. é mais um passeio pela interchange meu né mano passeio no parque porque não Não achamos muito o player não Só um player escondido Se você está da FK, se você escondeu de mim Se curtiu guys, não quer deixar aquele like Se inscrever no canal, é isso aí, tamo junto Valeu, muito obrigado e até a próxima Fui